É a chancha agora Pegou velho Morri Ai que é cara Tá com agonia Usa o raio laser da Não dá pra chegar perto e arriscar Tô quase Para encher a magia Não vai até lá Não vai Boa mate Caralho que pulo lindo Na porra mano Será que eu gravo pra mostrar o Enzo Tu viu o pulo lindo Passei por cima dele cara Nossa foi lindo velho Na moral Ai que agonia Ai meu coração